Olha, essa onda de violência que afeta o Estado também atinge o setor da saúde, é isso mesmo. O número de crimes dentro de hospitais e também nas UPAs, as unidades de pronto atendimento, este número disparou no início do ano. As informações são do Sindicato Médico do Estado. O último caso foi registrado no Hospital São Lucas da PUC, aqui em Porto Alegre. Pacientes e funcionários que estavam no bloco cirúrgico levaram um susto quando um homem invadiu o local com uma faca. Ele fez ameaças e quebrou o vidro da recepção, mas foi detido pela polícia antes de machucar alguém. Em nota, o Hospital São Lucas disse que vai investir em catracas para controlar o acesso ao prédio e que segurança é uma das prioridades da instituição. O episódio não foi o único de 2017. O ano mal começou e este foi o sétimo caso de violência registrado em hospitais gaúchos contra apenas um no mesmo período de 2016. O levantamento foi feito pelo Sindicato Médico do Estado, que reforça o alerta às autoridades sobre a falta de segurança no setor. O presidente do Simers disse que cobrou ações da prefeitura para combater a onda de violência em hospitais, como a instalação de mais câmeras de monitoramento. Colocar uma câmerazinha dessas que tem elevador, que tem em qualquer lojinha, que de sorria você está sendo filmado, isto acaba com o anonimato. Quer dizer, o sujeito que está ali dentro, que fica bravo, grita com a enfermeira, empurra o guarda, etc., porque ele sabe que está em uma zona de impunidade e que não vai ser identificado. Se ele souber que foi filmado e que se ele quebrar uma vidraça, como fazem por aí, a polícia vai saber onde encontrá-lo, ele já toma uma atitude completamente diferente. Desde 2014, quando o Simers começou a fazer o levantamento, foram registrados quase 70 casos de violência em hospitais do Rio Grande do Sul, 47 só em Porto Alegre. O postão da Vila Cruzeiro é um dos que mais sofre com a falta de segurança. Esta médica, que trabalha no posto de saúde há duas décadas, diz que o assassinato de um paciente em 2015 desencadeou uma onda de ataques. Quando houve o assassinato dentro do postão, toda a equipe ficou afetada, de uma forma ou de outra, alguns mais, outros menos. Mas o fato é, houve a ruptura de um paradigma, que era aquele limite imposto pelo posto, de que é um serviço para auxiliar, prestar atendimento, colaborar com a comunidade, houve essa ruptura. O presidente do sindicato diz que pode ser mais perigoso trabalhar no posto da Cruzeiro que em zonas de conflito. Se os Médicos Sem Fronteiras estivessem em Porto Alegre, já teriam ido embora. Porque o pré-requisito para eles é conversar com os dois lados, combinar com os dois lados que eles vão ser respeitados, e então constrói um hospital. Porque nenhum dos dois lados vai bombardear, porque sabe que tem gente deles ali dentro, como tem inimigo. Aqui em Porto Alegre não há respeito entre as gangues. Nós cansamos de ver aí, o senhor é baleado, os amigos, os seus companheiros de gangue carregam correndo para dentro de um posto, e os adversários entram e descarregam o revólver, um sujeito, matam ele dentro do posto de saúde. Trabalhar, principalmente à noite, passou a ser um momento de vigilância constante, se vai ter uma invasão, se vai ter algum problema. Nós sempre estamos preocupados se a Guarda Municipal vai estar lá, se a Brigada vai fazer ronda. Isso não deve fazer parte do nosso cotidiano, mas isso faz.